Porque o que que há aqui, se nós, em qualquer incidente, tivermos que determinar o Ministério Público para motivar a não instauração de uma investigação, nem a polícia trabalha e nem o Ministério Público trabalha. O Ministério Público tem a menor condição de analisar todos os delitos que implicam em confrontos e que ele tem de motivar. Então, eu acho, o que ocorre na prática? Às vezes, ocorre uma briga de quadrilha na comunidade. A polícia entra para evitar mortes de inocentes. Aí, ali, acaba havendo isso. Não tem saída. Então, o que que é? Aí, a família vai representar o Ministério Público, tem de instaurar. Mas, se, por exemplo, no Rio de Janeiro, vamos dizer, ocorrem 10 incidentes por dia. Aí, até alguém aqui fez a conta. 10 incidentes por dia, são 300 incidentes por mês. E são, não sei quantos mil. Acho que foi o ministro Flávio Dino que fez essa conta, afirmando que o Ministério Público teria a menor condição de apurar isso. Então, parece aqui, realmente, que o Ministério Público tem de motivar. Por que que não instaurou? Mas, por que que não instaurou no assalto a banco? Porque, inclusive, tem frações penais aqui, que tem um leque de possibilidades. Claro que, sobre os direitos humanos, seria magnífico isso. Mas, nossa população é muito grande. E a indiscriminalidade é muito grande também. Então, é preciso ter um cuidado para ponderar em que hipótese, realmente, o Ministério Público vai ter que motivar por que que ele não instaurou. Porque, se a cada incidente ele tiver que instaurar, ele não tem condições, nem a polícia trabalha. Uma parte.